Música Cadê a galera? Ah, a Elisabeth tá chegando Você não tem os amiguinhos mais velhos, não? Tem ela até tem Mas esqueceram o aniversário da priminha Menino, não fala isso Óbvio que ele tá brincando Deixa Eu não ligo Nossa Gente, eu não avalço a menina Eu vou lá, alguém quer ir Eu vou já Gata e cantora Isso Qual é a sua? E é, garota O que tá rolando entre vocês, hein? Não convidei essa garota Você tá namorando? Olha só, isso não te interessa, já é? Me erra, por favor Olha só Se fosse você Tratava direitinho Esqueceu que eu sei que é muito bem quem você é Eu posso provar? Um ladrãozinho E um monte de coroas Olha só, você não sabe Quem eu sou, tá? Se eu fosse você, eu me tratava muito bem Eu acho muito bom você não vacilar comigo Engano seu Eu sei muito bem quem você é O que que tá rolando com esses dois? Tá, mas então de música vocês querem? Ah, sei lá Meu mais, vocês sabem o que eu tocar bem É Pergunta ao Guilherme Guilherme, uma música Música? Eu gosto de Jealous Jack Sei nem quem é esse cara É É uma banda Ah, uma banda? É, é uma banda Ah, então toca você Dá pra ele Que isso, moleque, tá com a beijo, gente Toca um fino Muito bom Muito bom É, eu tô com sede Teca, onde eu posso pegar a água? Ah, somos dois Ah, ali na geladeira, fica à vontade, viu? Casa é sua Obrigada Vem cá Quer ajuda? Não sei se eu vou conseguir deixar isso aqui, peraí Consegui Vem cá Queria te fazer uma pergunta Fala Tá rolando um clima aí entre você e o primo da Teca? Não Tá, não E a Ana, vem Não sei Tem que perguntar pra Teca, inclusive, se ela convidou Ai, cara Eu não sei nem porque ela me convidou, na real Ela tomou chegada naquela Laura lá E a Laura não gosta nem de mim, nem da Ana, né? A garota é uma demônia É do mal Ninguém gosta dela e ela também não gosta de ninguém É verdade Ela é estranha Bem estranha Ficou pior depois que a Maria Eduarda foi embora, né? Mas deve ser difícil Imagina você não ter nenhum amigo Hum, isso reflete em alguma coisa sobre você e a Ana? Deixa de pisteira, liga pra Ana Liga falando o quê? Sei lá Amizade verdadeira, a gente não pode perder mais Paula, tem desculpa Tá, se tá certo Isso é certo Vou ligar por ela Ei Eu vi isso Agora você vai ter que pegar mais água pra mim Oi, Ana Oi Então, você vem na faixa da Teca? Não Nem vai rolar Ana, por que não? A gente precisa conversar Vem sim A gente aproveita e resolve isso É que eu nem sei onde vai ser E eu nem tô com dinheiro também Puts Pior é que eu também nem tô com muito Fala pra ela pedir um Uber Ela não tá em Uber Não, eu peço pra ela Beleza Ana, a gente vai pedir um Uber Qual é o seu endereço? Tá, ó É, Avenida Melhora Melhora Isso Isso, uma mulher inútil Uma mulherzinha inútil, viu? Não serve pra nada Grita Que ódio Onde que você vai? Ah, eu vou só pegar um negócio lá na bolsa Ok Onde que eu vou pedir umnor Sans Não serve 12 horas Então… Isso É É Que mindset Legendas por TIAGO ANDERSON